Agora há pouco, um homem identificado como Vitor Hugo, travesso de 19 anos, que trabalha no mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, foi baleado no local. O estado de saúde dele é grave. Segundo a polícia, teria sido um acerto de contas do tráfico de drogas. No momento da ação, outras quatro pessoas também foram atingidas pelos disparos e ficaram feridas. Entre as vítimas, dois idosos. O atirador fugiu do local e todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital 28 de agosto. E um incêndio destruiu nesta sexta-feira um ônibus expresso da empresa Global Green. O veículo é da linha 678, que faz rota na zona leste de Manaus até a praia da Ponta Negra. Não houve feridos, mas o trânsito na avenida Cosme Ferreira ficou congestionado por quase duas horas. Os bombeiros controlaram as chamas e o veículo foi recolhido até a garagem. A empresa informou que abriu uma investigação para identificar as causas desse incêndio. E um investimento de mais de um milhão de reais vai permitir a restauração do pano de boca do Teatro Amazonas. É uma das peças mais raras do prédio histórico. Convênio assinado hoje entre a Secretaria de Estado da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, vai permitir a realização do trabalho de recuperação. Obra clássica do artista brasileiro Crispim do Amaral, o pano de boca que protege o glorioso palco do teatro. O pano de boca representa o encontro das águas do Rio Negro e os Solimões. Há pelo menos dez anos ele não é utilizado aqui no Teatro Amazonas. O restauro vai em mais de um milhão e meio de reais. O item é uma das peças mais raras da Casa de Espetáculo, o primeiro monumento tombado pelo IFAM em Manaus. E pretendemos também acompanhar esse processo e podemos também, inclusive ao longo de 2018, firmar um termo de ajustamento de conduta em que uma empresa também forneceu materiais para que algumas ações fossem executadas de forma emergencial para evitar a perda do pano. O pano foi confeccionado em 1894 e passou pela última reforma completa nos anos 90. Todo trabalho de restauro exige uma atenção, equipamentos específicos, um custo. Então o pano de boca orça um pouco mais de um milhão e oitocentos mil desse convênio que foi acordado. Mas acredito que o valor dessa obra de arte, o valor que este pano de boca representa para o estado do Amazonas é imensurável. O governador eleito, Wilson Lima, e também o futuro secretário de Educação, Luiz Castro, se reuniram com representantes da empresa Apivida e acertaram a volta do atendimento de mais de 20 mil profissionais da educação. Nesta sexta-feira, professores fizeram um protesto em frente a Seduc para reclamar do cancelamento do plano de saúde deles. Numa rede social, o Wilson Lima prometeu que o atendimento voltará a ser feito a partir da meia-noite desse domingo. E olha, faltam poucos dias para terminar o ano e o comércio é claro. Mudou o foco de olho no Réveillon. Na dança das cores, o branco e o amarelo têm sido prioridades nas escolhas dos amazonenses. Isso por causa das superstições que envolvem o significado das cores. A decoração ainda é do Natal, mas as roupas nos manequins indicam as cores que vão comandar as vendas nesses últimos dias do ano. Branco e amarelo. E as lojas do centro entraram no clima. Está ótimo. Bastante amarelo, a procura de amarelo, branco, dourado, prateado. Está saindo bastante. E sabe aquela famosa superstição? A Adriana diz que tem. Na hora de escolher a cor do vestido, ela até ficou na dúvida, mas decidiu pelo branco. Passar de branco, muita paz, amor para todo mundo. E quem aproveita a superstição dos consumidores são os comerciantes. O Brenner vende roupas íntimas e o movimento na banca dele está apimentado. Mas as que estão mais saindo realmente são as amarelas, que o significado é dinheiro, né? Estão querendo muito dinheiro, tempo de crise dessa. O Natal já passou, mas deixou uma boa impressão no comércio. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas do Amazonas, comparado com o mesmo período do ano passado, teve um aumento aí de 5% nas vendas. Agora, a expectativa é para as vendas do Réveillon. E que a gente possa manter as pessoas contratadas. Esse é o grande desafio para a CDL, para que a gente possa ainda continuar tentando pelo menos 30%, 40% das pessoas que foram contratadas, manter com esse resultado que aconteceu. O próximo bloco tem a tradição das pastorinhas em Parintins. E ao vivo, a montagem do principal palco da Festa da Virada em Manaus, que é na Praia da Ponta Negra. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto